Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Música Olha, no governo do presidente Lula, ele conseguiu, numa política muito bem calculada, diminuiu o desemprego para 4, 5%. Isso é quase pleno emprego. Nenhum país do mundo chegou no patamar que nós chegamos. E o segredo é esse. O segredo é pequeno, é fácil. Basta você fazer. E vou ampliar um pouquinho. Uma filosofia que me lembro de um presidente dos Estados Unidos na época da recessão americana. Ele chama o Henry Ford na sua sala e pergunta. Qual é o segredo para sair da recessão? Desemprego, miséria, fome? O Henry Ford disse, distribuição de renda. O empresariado, e ele é um grande empresário, marca a forma, ele disse, paguem bem os seus trabalhadores porque eles são os consumidores em potencial. Aqui no Brasil a receita é a mesma. Nós temos que ter salário decente para os trabalhadores, para que eles possam ajudar na produção com qualidade nas empresas. O empresário, então, vai vender, vai vender para quem? Para os próprios trabalhadores e suas famílias que são grandes consumidores. E assim gira a economia, ganha o Estado, ganha o município, ganha a União, ganha as políticas de emprego, ganha a distribuição de renda. Quem ganha com essa visão de apostar no mercado interno é a própria população, no final. A própria população vai ganhar e os próprios empresários vão ter mais lucro. Como é que o Lula dizia? Nunca os empresários tiveram tanto lucro como no meu governo. Agora, nunca os trabalhadores tiveram tanto emprego à disposição. Nunca vi o salário mínimo subir tanto como subiu naquele período, eu vi um dos autores da lei. É isso, é fortalecer o mercado interno. A economia globalizada, vocês sabem, que é muito, muito disputada. E nenhum país quer abrir espaço para que o outro explogue, digamos, e venda os seus produtos lá. Ele prefere que, já que ele produz, ele venda internamente e exporte só o excedente. É assim que nós temos que pensar o nosso Brasil grande e com paz, harmonia e renda. Paga a todos, tanto quem é emprega como quem é empregador. Música 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 Música